E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer um glitch solo de duplicação de qualquer carro? Bora lá então pessoal, para fazer esse glitch você vai precisar ter fagio e ter com, você precisa também estar em sessão pública, eu vou mostrar a placa aqui dessa fagio para vocês, ela está dentro do com e depende do glitch das pessoas que entram e saem da sessão para você desbugar quando você está na tela preta. Vou acelerar a fagio, fico acelerando ela, não solto, continuo acelerando, agora vou parar, vou destruir a fagio. Não faz mal que eu morri, você não precisa morrer, então você tem que estar em uma sessão pública, ter uma fagio dentro do com e pode ter mais fagios em qualquer estacionamento seu para você continuar a duplicação. Eu vou fazer apenas uma vez para vocês verem como que é fácil. Vou ligar para o mecânico para solicitar o meu carro que vai ser duplicado, vou solicitar um LS Retro Personalizado que vale quase um milhão. Já peço para vocês darem like no vídeo e compartilharem com os amigos nas redes sociais, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, hein pessoal. Meu carro apareceu ali no estacionamento, agora eu vou pegar ele e levar ele até o com. Quando estiver de frente para o com, eu vou ligar na Morse Seguros e pagar o seguro da fagio. Assim que eu pagar o seguro, eu coloco seta para a direita e confirmo para entrar dentro do com. Vai ter aquela mensagem que o com vai estar cheio, você confirma, é bem rápido. Já estou ligando para a Morse. Vou encostar aqui. Vou pagar o seguro, seta para a direita e confirmar para entrar. Confirmo. Vai dar uma tela preta. Às vezes demora essa tela preta aqui, às vezes não. Às vezes demora bastante porque depende das pessoas que entram e saem da sessão, essa tela vai desbugar. Eu não vou cortar o vídeo porque foi rápido aqui. Já desbuguei. Já desbuguei. Vamos ver aqui. Placa modificada, pessoal. Agora, para salvar, é só entrar dentro do com. Muito fácil esse glitch, hein, pessoal? Para continuar, agora, depois de você salvar, leve esse carro numa garagem onde tem uma fagio, substitui para fagio vir para cá e repete o processo. Muito legal, hein? Prontinho. Desbugou. Carro salvo. Vou mostrar para vocês a placa. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Apolo 69 Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal!